Ela pode surgir do nada, mas toda ideia carrega uma história. E a dele é misturar histórias. Duas mulheres fortes que se transformaram a partir de suas experiências. Para transformar em novas ideias. Uau! Massagem! O que você fez ali? Descosturando. Estreia em outubro. Só no I. Descosturando. Estreia em outubro.